Foi preso o último integrante de uma quadrilha acusada de desviar 500 mil reais da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa. O dinheiro era de professores bolsistas da FAPEAM. Elivaldo Celso Maia foi preso pelos policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. O homem é o último integrante de uma organização criminosa investigada por desviar meio milhão de reais em verbas destinadas a professores pesquisadores da FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. Elivaldo é apontado como um dos líderes da quadrilha. Oito membros do grupo já tinham sido presos em setembro de 2015, quando a polícia descobriu o golpe, que funcionava com a ajuda de várias pessoas, inclusive com a atuação de um gerente de uma agência bancária. Eles identificavam através da internet o nome dos professores que tinham esse projeto para serem aprovados no Banco Bradesco. Diante disso, diante dos nomes dos professores, eles entravam em contato com um funcionário do Banco Bradesco, de nome Henrique, que também foi preso ano passado. O Henrique passava os dados, CPF, RG, todos os dados pessoais. O Elivaldo, ele criava uma identidade falsa, dependendo do perfil, se homem, se mulher, se dirigiam até o banco e lá no banco eles efetuavam os saques que chegavam em torno de 60 a 70 mil reais. O Elivaldo, ele chegou a sacar pessoalmente a quantia de 200 mil reais. A polícia apreendeu seis documentos de identidade falsos, usados por Elivaldo, além de certificados. Uma mensagem no celular do suspeito também foi encontrada. Nela, ele dizia aos comparsas que estava sendo investigado pelo DRCO. Foi instaurado um procedimento criminal, uma investigação criminal, um inquérito, para investigar se esses documentos são falsos. Se for comprovado, ele responderá também pelo crime de falsificação de documento público, de reclusão de dois a seis anos. Comprovando também que esses diplomas são falsos, a gente encaminhará cópia desse procedimento à Polícia Federal para apurar crime referente à falsificação. Elivaldo foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. O trabalho de limpeza dos igarapés da capital foi intensificado. Pelo menos 50 vão receber os serviços de dragagem, para evitar que transbordem durante as chuvas. A Eliane mora há oito anos nesta casa à beira do igarapé, na redenção, zona centro-oeste da capital. Aqui, quando chove, alaga tudo. O motivo, segundo ela, é que os próprios moradores jogam lixo e acabam entupindo a tubulação por onde a água passa. É muito difícil, né? Porque, às vezes, quando chove muito forte, alaga, para ali alaga. Principalmente, quando as pessoas jogam lixo aí, né? Aí a coisa complica mais. Esse é um problema que se repete em quase toda a cidade. Como a água não consegue escorrer os igarapés, transbordam. Na compensa, o igarapé do Franco é extenso. Ele passa por toda a Avenida Brasil. Quem mora por perto sente a necessidade de um trabalho da limpeza e drenagem. É bom, né? Só que o pessoal não tem consideração jogar tudo no igarapé, né? Tudo fora. Você acha que o morador é o culpado de... Eu acho. Em até dois meses, pelo menos 50 igarapés vão receber os serviços de hidragagem. Todos os dias, pelo menos seis recebem um mutirão de limpeza, que, em média, retira 20 toneladas de lixo. Nós estamos com 35 homens fazendo essa limpeza geral aqui dentro do igarapé, aqui que corta a rua São Jorge. Estamos também dentro do igarapé, lá no bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali na Zona Norte, trabalhando. Estamos também com as equipes de balsa, né? São duas balsas que trabalham ali na orla do Rio Negro. Para a limpeza dos igarapés, são gastos 900 mil reais por mês. Até agora, 19 pontos foram mapeados com possíveis áreas de alagamento. É onde as equipes estão trabalhando. Tirar o excesso de lixo, areia, esse conjunto de coisas que vem pela minha rede de drenagem profunda ou superficial e vai para o igarapé, ele acaba elevando o leito do igarapé e, com isso, ele diminui a capacidade de passagem de água. O trabalho se repete nessa época por conta das chuvas. Só este mês já choveu 175,1 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o que, apesar dos transtornos, é considerado normal para o período. O Manaus vai receber mais uma partida entre os amigos de José Aldo, campeão do UFC, veio a Manaus para o anúncio do jogo. O jogo vai ser dia 4 de março na Arena da Amazônia e, dessa vez, o confronto vai ser contra os amigos do também lutador amazonense, Rony Torres. Eu fiquei muito feliz, na primeira edição, eu já conversava com o Fabrício, falei, pô, um dia vai ter um jogo amigo do José Aldo contra amigo do Rony Torres. E não imaginava o que já seria na terceira edição. Nas duas últimas edições do jogo, foram arrecadadas 70 toneladas de alimentos. E o objetivo da competição é justamente esse, ajudar comunidades do interior e também instituições sociais. E olha, grandes nomes do esporte podem participar da partida. Um que eu convivo também no dia a dia é o Bebeto, que sempre vem, o Denilson. O Zico tem um problema, que é o aniversário dele na sexta, então a gente está tentando convencê-lo a si mesmo. A gente vê se ele vem, né? O Cafu também é um cara que a gente está convocando. Também, o Júnior Baiano, já falei. Artista, o Zinho, o Jorginho, foi dois nomes também. Se ele não fechará com nenhum clube, eles falaram que vem também jogar com a gente. A troca de ingressos começa nesta quinta-feira. E além da arrecadação de alimentos, uma parceria com a Emoan foi feita para que os doadores de sangue ganhem ingressos para a partida. No ano passado, nós conseguimos superlotar o estoque de sangue do Emoan. Então, além do quilo de alimento, aquelas pessoas que poderem doar sangue, também vão poder entrar no jogo de maneira... trocar a doação de sangue pelo seu ingresso. E no mês que vai ser realizado o jogo, aqui em Manaus, o campeão do UFC, na categoria peso-pena, vai começar a se preparar para defender o título em junho, no Rio de Janeiro, contra Max Holloway. A expectativa sempre é das melhores, né? A gente chegar muito bem treinado e a gente possa fazer uma grande defesa. A gente está lutando em casa, então a energia influencia bastante. Em volta disso, a gente sabe que vai sair vencedor na noite. E durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou que vai ser construída uma academia para deficientes e também outras reformas vão ser feitas na Vila Olímpica. Nós vamos agora, estamos fazendo uma obra bem substancial na Vila Olímpica. Além da nova piscina, piscina que ganhamos da Olimpíada, estamos lá fazendo uma obra para que ela seja colocada. Estamos também tratando da caixa de salto, que antes não funcionava, está funcionando. Uma reforma grande nos alojamentos e no refeitório, centro de fisioterapia, muito importante. E também o outro para deficientes. Em instantes, o retorno das aulas na UEA e ainda começam as vendas de ingressos para Flamengo e Vasco no basquete, na Arena Amadeu Teixeira. Já, já. Tchau, tchau.